Música Possibilidade de Papa Francisco ser visita a Timor-Leste durante Laurentolo Más que se dá o que é data fixo com a nova visita a Papa Francisco mais Timor-Leste, representante Santa Ceia Timor-Leste, Monsenhor Marcos Priti, e a âmbito recepção diplomático da comemoração e eleição pontificado Papa Francisco Badalasson-Leste em Ida, afirma possibilidade de Santo Padre ser visita a Timor-Leste durante Laurentolo. E agora, este ano, como provavelmente todos vocês já estão sabendo, estamos preparando para um evento verdadeiro épico, evento que não é oficialmente anunciado e formalmente determinado em sua idade, mas que nós já podemos considerar mais do que possível. Na segunda parte deste ano, uma visita de três dias de Papa Francisco no Timor-Leste. Permite-me tomar esta ocasião de agradecer ao governo por os esforços extraordinários que está fazendo desde o começo da sua preparação complexa para assurir o sucesso deste momento. A visita de um plano durante o Timor-Leste, o Papa se encontra com a parte religiosa do Sira no representante da juventude do Timor-Leste na entidade Ciracelo. Antes nele, a reunião com o seu ministro, o governo de libera ou de autoriza a despesa do montante do dólar Toco em São Luís em Rua, o se fundo com a presença da Comissão Alto Nível Institucional onde há a preparação com a nova visita do Papa Francisco. A Dere de Xemenas, Santina de Jesus, Xemén.